Última vez que vamos reagir a memes de O Segredo na Floresta, porque a última sessão aconteceu recentemente. Então, chat, cês tão prontos? Estamos, capitão! Uau, chat, vocês realmente parecem muito empolgados, estão muuuito felizes. Victor, tô literalmente assim agora, desculpa a qualidade ruim. Ai, desculpa a qualidade ruim. Ok, temos Miguel, upgrade, ferreiro, ok, go back. E nós temos o Deus da Morte, hein. Desculpa. Tsukizuji, ok, mas o que eu vou fazer da vida agora? Surto! Acabou O Segredo na Floresta, agora o que vocês podem fazer de novo? Agora, vocês podem reassistir ou esperar a próxima temporada? Ué, mentira, vocês podem fazer qualquer outra coisa da vida também. Terapia? Pode ser também. Pablo sem acento. Ok. César, Liz, Sr. Veríssimo, Arthur, Joe e Agatha... O Joe e o Arthur são os mais perdidos? Aliás, ninguém tá atacando a Agatha, a não ser a Liz. Realmente compreensiva. Se fosse Daniel ou Thiago, Agatha não teria sobrevivido muito tempo ali, devo dizer. Esperando o moletom de Segredo na Floresta dela chegar. Que a verdade seja dita. Eu me odeio, mas não há ponto de passar pano pra Agatha. É um bom ponto. É um excelente ponto. Mano, por quê? O que a Agatha fez de errado? Tudo! Ela foi a responsável pela morte do Gonzales. Nossa, o Gonzales, tchau. Ela foi a responsável pela morte do meu primeiro personagem. E ela foi a responsável pela morte de Alex. O Alex, não o que colou o c*** com o Durex. Terreiro morreu, voltou com o boss, prendeu a Liz no tempo, Thiago nos sacrificando. O início de um sonho do Tudo Errado piorou, por favor, para. Eu não tinha visto essas imagens. Que final, hein. Que final. Apesar de tudo, eu acho que foi um final bom. Como eu falei ontem na live, se fosse um final definitivo, eu não teria gostado da saga toda, tá ligado? Mas se a gente coloca no contexto que vai ter uma próxima temporada e que o senhor Veríssimo realmente falhou nas missões anteriores e agora tá arranjando métodos em que realmente as missões vão começar a dar um pouco mais certo. Aliás, um pouco certo, talvez. Um pouco menos catastróficas. Aí torna uma progressão legal, porque daí é história progredindo. É o final de um arco, exatamente, não é o final da temporada. Match, coitada. Somos a equipe Esperança, Liz, no fim do episódio 14. Esperança de c*** rola, cara. No fim do episódio. Eu diria que é o contrário. O dogão é quando a Liz tá no episódio 14. Porque no último episódio, a Liz sofreu demais, cara, tadinha. 22 anos presa nos braços do deus da morte. Eu consigo imaginar mais, tipo, esperança de c*** rola do que esperança de c*** rola. Eu acho mais nesse sentido. Então, Luskas, dar um soco só pra enfiar o nariz pra dentro. Ahn, a Liz antiga, a Liz antiga, a Liz véia, deixa só eu te dar um soco kkkk. Tá aí maluco todo dia, é isso? Cara, a Agatha tem que levar uma porrada. Tudo bem ela ensinar as paradas lá. Porque ela provavelmente chegou com um livro, tipo assim, eu tenho a solução pros seus problemas. Basta você me pagar alguma coisa, que eu não sei o que. Mas ela tem que levar um soco. Ela tem que levar uma porradinha, no mínimo, no mínimo, cara. Porque, pô, ela tem poderes agora. Ai, é verdade? E se ela tiver um stand? Porque o deus da morte era praticamente usar o árduo misturado com outros stands, assim. Nem sei se eu deveria estar brincando com isso. Elizabeth Webber. De repente... Sim, você pode. Você pode e deve brincar com isso. Foi muito bom. Eu não tinha parado pra pensar nesse meme, é verdade? Queria dormir, mas só penso em um segredo na floresta. Tá. Deus da morte. Ah, Kennan. Cabum! Nice, nice, nice. Se todo mundo tivesse saído correndo quando o Kennan pegou a mochila, talvez ele explodisse sozinho com aquela mochila, né? Sim, 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 sim. Sim, parabéns. Você desvendou o mistério. Ninguém tinha pensado nisso. É quase como se cada personagem, cada jogador tivesse um mindset único e a gente estivesse interpretando personagens em situações diferentes, com mentalidades diferentes, sanidades diferentes, objetivos até um pouquinho diferentes. Cada um ali eu tenho certeza que não pensaria duas vezes em se sacrificar. É quase como se as pessoas não estivessem assistindo um filme, mas sim um jogo sendo criado ao mesmo tempo. Não é mesmo? Pois é. RPG terminou dia 25 de julho. Eu esperando a próxima temporada impaciente, pois não sei como vou sobreviver de agora em diante. Cara, que imagem é essa? Eu quero salvar. Gatinha! Só porque apareceu um gato aqui... Cara, eu acho que vai demorar um bom tempo, hein, pra próxima temporada. Chuto eu uns dois meses aí, no mínimo. O Cellbit mesmo disse pra gente que o que ele fez de mais legal no Segredo na Floresta, ele vai querer fazer muito mais legal, ele vai querer fazer em toda a próxima temporada, assim. Tanto que o último episódio tem umas paradas diferentes já. Por exemplo, a introdução de personagens e outras coisas assim que ele fez, eu acho que ele vai querer fazer muito mais vezes agora nessa próxima temporada. Com certeza, com certeza. Sobe pelo pescoço, rasgando e puxando o que sobrou do rosto do Ferreira, revelando só o crânio exposto. Ainda com as faixas pretas, Lodo rasteja, subindo pelo crânio, como lágrimas pretas, invadindo os olhos vazios. É nesse momento que você tem certeza, o que tá na frente de vocês não é o Ferreira. Vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. Desculpa, chat, tive que fazer isso. Tomou seu ômega 3 hoje? Quando se encontrando na terapia depois de perder toda a sanidade que estou. Terapia coletiva, cara? Ana Vitch, Alice na próxima sessão. Cara, ela tem 50 anos. Uma pessoa com 50 anos não é tão velha assim, chat. Pelo amor de Deus. Se chorei ou se sorri? O importante é que emoções eu vivi. Muito bom um RPG, sair com depressão. Beleza, então. Se chorei ou se sorri, não sei, só sei que me deprimi. Poético. Joarte Me... ok. Carnesal 2.0. Então foram vocês que bateram no meu irmãozinho? Bonitinho, bonitinho. Desculpa tio, a gente só tava... a gente tava só brincando com ele. Sabe o que é engraçado? O César não tomou nenhum dano pra nenhum dos dois. Mas o César não terminou full graças à faquinha que o Joey jogou. Lembra do tiro que ele me deu na bochecha? Ai, ele tava sendo controlado. De novo, lembra do tiro que ele me deu na bochecha? Com uma leve vingança. Na verdade eu tava mirando aqui, ó, pra ele perder a orelha, mas... Por que o Cellbit vai mandar a gente rolar o dado digital agora pra aparecer no RPG? Pra aparecer? Quem é que mente o dado pra ele querer fazer isso? Eu juro vocês, essa última sessão foi redondinho os dados. Tinha hora que é bom, tinha hora que é muito ruim. Tinha hora que eu tirei 99. Aliás, o que que eu tava fazendo com desvantagem? Que eu tirei extremo e depois tirei 99. Era alguma coisa do que o Joey tava fazendo que eu não lembro o que que era. Mas tinha desvantagem. Cara, eu não me importo de rolar o dado digitalmente. Eu acho que perde um pouquinho a emoção, sabe? Tipo... E lembra que quando eu streamava também eu tinha uma câmera pros dados? O Cellbit pediu pra ele jogar mentir no sonho? Mas aí faz sentido, porque ele queria que tivesse... Entendeu? Por exemplo, eu sinto... Tinha coisas que o Cellbit precisava que acontecessem. Por exemplo, na sessão do... Da equipe Kelvin. Por exemplo, tava na história, tava no roteiro, que o Miguel ia dar um tiro na Mariana. Então por isso que o Cellbit já pegou e falou assim, você tem 3 de vantagem. Então ele pode forçar essas vantagens, tá ligado? Ao invés de pedir pra mentir, tá ligado? O Rakim, as vezes... Eu acho que o Rakim... Chate, hein? O Rakim não mente. O Rakim não ia mentir. Olha a quantidade de vezes que o Rakim falhou. Ele falhava pras coisas mais ridículas possíveis. Tipo assim, não tem o porquê, tá ligado? Ele podia dizer assim, ah, deu normal. Não, ele fala, falhei. Você tem vantagem. Eu falhei. Tipo, porra. Vocês percebem que realmente era impossível de chutar aquela porta? Ela abria pra fora. Plot twist. Mas se a porta abria pra fora, como que o Cesar chutou ela pra dentro no episódio que eles estavam bêbados? Ele chutou pra fora. O Cellbit falou que na live que o episódio bêbados era filler. Ah, que resposta preguiçosa, Cellbit. Que pregui... Que... Que... Resposta preguiçosa, véi. Come on, mestre. Come on. Ah, e que tinha danificado na última briga, então a Ivete mudou, colocou um tipo de porta diferente e ela abria pra outro lado. Mas tudo bem. Cellbit tem dessas. O Joey foi lá no momento emocionante. Tava o Joey com seu sensei. Sensei sendo desenhado com símbolo nas costas. Eu engasgado aqui, ó. Atuando. Chorando de verdade. Porque eu tava... Engasgado que eu não consegui nem falar direito. O Joey toca... O Joey encosta a mão no som... No... No ombro do Thiago. Cellbit. Thiago, você então abre os olhos e você sente a mão do Cesar no seu ombro. Ai ai, esse carnissal. Ele é tão lindo, né? Bobinho ele. Nossa, esse meme de passando pano... Eu acho tão... Mas tá. Engraçadinho. Eu acho. Macarrão de carnissal. Nham, nham. Que? O molho de tomate. Será que é bom? Eu comeria. Pois é, chat. Se antes já doía, agora dói cem... Mil vezes mais. Eu sou um homem crescido. Eu sou um adulto grande. Eu consigo. Eu consigo fazer isso. Eu não sei se eu li... Eu cantei certo. Apareceu uma musiquinha aqui, o resto. Tal, tal, tal. Cara, eu já vi umas três vezes esse... Esse... Essa animação. Ficou muito boa. Eu não vou assistir em live de novo. Porque ele muta toda a parte da live. Por causa da música. Mas bom demais. Achei muito legal. Essa podia ser a música oficial, né? Só verdades. Dinheiro que o Cellbit ganhou com RPG. Dinheiro que ele tem que pagar de terapia pro chat. Tá tudo bem, chat. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Hoje não existe emo. Existe fã de O Segredo na Floresta. Nice. Ok. Qual a provisão de vocês para os personagens pós O Segredo na Floresta? Pra mim vai ser tipo... O Joey vai virar o cara. Eu já passei por algo pior. É um bom ponto. O Joey é um cara de muita disciplina. E muita reflexão. E muita meditação. Então ele gosta muito de refletir sobre as coisas. Então ele definitivamente vai sair mais... Mais forte em relação a isso. Liz vai se cuidar pra ficar em forma e recuperar o tempo. Não acho que esse vai ser o caso. Não pelo que a Gabi falou pelo menos. Ou pela... Eu acho que a Gabi tá na fase... Negação. Sabe? Ela nega tudo o que aconteceu. Ainda vai sofrer muito com isso eu acho. Cesar Maromba. Eu acho que não também. Arthur com algum tipo de prótese. Bom, provavelmente. Provavelmente. Cara, será que tem algum tipo de magia pro... Seria muito massa se tivesse um tipo de magia naquele livro. Sei lá. De... Não de fazer um membro crescer. Mas por exemplo. Temporariamente ele ter um membro no corpo. Que ele não tem. Por exemplo. Se ele tá sem um braço. Ele consegue meio que invocar um soco. Com aquele braço. Entendeu? Eu fiquei pensando nisso. Tentáculo? Não tentáculo. Mas tipo assim. Como se ele fizesse realmente um... Um segundo pinto. Ok. Chegamos na parte. Que bonita pintura. Fiz um negócio pra aliviar um pouco o peso no coração. Depois desse último sábado. Saudades episódio 14. Agora esperar 18 horas de amanhã pra sofrer tudo de novo. Mestre. Você falhou no teste de furtividade. Uma luzídia te vê e se aproxima. Ah! É um cosplay de Joey. Mentir. Role um teste de lábia. Falar a verdade. Dar um mata leão na luzídia. A luzídia... O que você tá fazendo aí? Nada. Ficou muito bom. Nossa eu esqueci de dar like nos outros. Perdão todo mundo que apareceu. E eu não dei like no... E eu não curti o tweet. Perdão. Ficou muito bom. Nice demais. Sky. Amy. Saudades chat. Saudades. O Segredo na Floresta. Aliás, deixa eu mostrar mais essa... Essa fanart aqui só. Pera aí. Todo final de episódio de O Segredo na Floresta eu esperava por uma fanart do Orangiro. Todas as fanarts deles são espetaculares. Então esses foram os memes que nós perdemos para o fogo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.